2014, gente Quem me ajudou foi esse amigo meu Eu quero chamar aqui pra cantar um adoro amigo passarinho com sorriso Um dos meus irmãos sorrisos, né? Porque todo mundo sabe as cachaça que você toma Mas o tomo que você cai ninguém sabe, né? Então vem pra cá, passarinho, meu Ela só de toma o meu amigo passarinho Um dos meus irmãos sorrisos show Vai cantar um adoro com sorriso aqui Um dos meus irmãos sorrisos